Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mayro Vergara e a expressão de hoje é bring oneself to. Quando a gente bring ourselves to alguma situação, quer dizer que a gente tem forças para fazer isso, que a gente tem coragem para fazer isso, né? Mas geralmente a gente usa bring oneself to em frases negativas, né? É muito simples, eu não tenho muito o que falar dessa expressão antes de nós irmos para os exemplos, exceto que, claro, aqui é a parte do oneself, a gente vai trocar. Se eu estou falando de mim, eu vou dizer bring myself. Se eu estou falando da Mary, bring herself. Se eu estou falando deles, bring themselves, né? Então aqui a gente vai trocar. Mas é uma expressão muito simples, muito usada, muito útil. Vamos para os exemplos. I'm sorry, I just can't bring myself to eat snails. Então, I'm sorry, né? Desculpa, eu simplesmente não posso, não tenho coragem, não posso me forçar a comer snails, caracóis. Que provavelmente, claro, a pessoa está na frente de um prato descargou, né? E ela diz, ah, desculpa, eu não tenho coragem de comer isso aí, eu não tenho coragem de comer caracóis. I'm sorry, I just can't bring myself to eat snails, né? I can't bring myself, eu não consigo me forçar a fazer isso, eu não consigo ter coragem de fazer isso. He knew that he should apologize, but he couldn't bring himself to do it. Então, ele sabia que ele deveria pedir desculpas, né? Se desculpar, apologize. Mas ele não conseguia ter coragem de fazer isso, ele não conseguia se forçar a fazer isso. He knew that he should apologize, but he couldn't bring himself to do it. Ele sabia que ele devia pedir desculpas, mas ele não conseguia ter coragem de fazer isso, né? Ele não conseguia se forçar a fazer isso. He could not bring himself to call his parents. He could not bring himself, ele não conseguia ter coragem, né? De ligar para seus pais. Diversas situações podem ter acontecido aqui, talvez ele tivesse uma notícia muito terrível para dar, ou eles tivessem brigado, né? Então, ele não conseguia ter coragem, ele não conseguia se forçar a ligar para os seus pais. Lembrando que parents é pais. Relatives, então, é parentes, né? Esse é um falso amigo. Parents, pais. He could not bring himself to call his parents. Ele não conseguia ter coragem. De ligar para os seus pais. I debated with myself, but in the end, I could not bring myself to pack up and leave. Então, eu debati comigo mesma, né? Mas, no fim, eu não consegui ter coragem. Eu não consegui me forçar a pack up, fazer as malas e partir. Eu debati comigo mesma, mas, no fim, eu não consegui ter coragem de fazer as malas e partir. In spite of everything, he could not bring himself to feel sorry for them. In spite of everything. Apesar de tudo. In spite of. Apesar everything. Tudo. Apesar de tudo, ele não conseguia se forçar a sentir pena deles. To feel sorry for someone é sentir pena de alguém, né? Então, apesar de tudo, ele não conseguia se forçar a sentir pena deles. Esse é o sentido dessa frase. In spite of everything, he could not bring himself to feel sorry for them. Só falar um pouquinho sobre in spite of. In spite of. Tem o sentido de apesar. Então, eu trouxe mais alguns exemplos, porque in spite of é muito útil. Eu sei, a maioria de vocês já deve conhecer, mas é algo que não custa relembrar. Então, in spite of Steve's behavior, I still love him. Então, apesar do comportamento do Steve, eu ainda o amo. In spite of his age, he still leads an active life. Então, apesar da idade dele, né? Ele ainda leva uma vida ativa. She went ahead in spite of the snow. Ela foi adiante apesar da neve. Vamos soltar para a nossa expressão do dia. I just can't bring myself to break up with him. Então, eu simplesmente não consigo ter coragem de break up. Break up, terminar com ele, né? Break up, terminar um relacionamento amoroso. Então, eu não consigo ter coragem de terminar com ele. Aqui é um namoro, um casamento, né? I just can't bring myself. Não consigo ter coragem. I just can't bring myself to break up with him. Break up, um phrasal verbo muito útil. Então, tem o sentido de terminar um relacionamento. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui também. Jenny and George have broken up. Então, a Jenny e o George terminaram. Que era um casal, eles eram namorados ou eles eram casados, né? But they have broken up. Eles terminaram. She's just broken up with her boyfriend. Ela acabou de terminar com o namorado dela. Break up. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre Bring oneself to no nosso site. Todas essas frases estão lá. E tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las com um anki. Thank you very much. See you next time.